Estou muito chocada. A gente já vai mostrar minutinho já. A pessoa acabou de chegar. É, a partir do mês que vem a gente não vai ficar mais. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidia. Eu sou a Edilaine. E esse é o albergue literário. E hoje nós temos uma aquisição muito importante. Nós estamos com o Danilo, que vai fazer parte, a partir de agora, do albergue literário. Vocês vão gostar muito dele. Maravilhoso! Espero que sim. Gente, vocês lembram que a gente tinha que gravar um livro por mês, correto? A gente leu os livros, mas a gente não conseguiu gravar. Vocês lembram todo aquele processo do nosso avô. Depois do nosso avô teve uma tia que faleceu. Foi uma loucura. Então, a gente está começando a gravar tudo agora. E esperamos que o segundo semestre seja só de bênçãos e ninguém morre. Amei! Então, eu vou começar a falar sobre o livro Eu Sei Que Vou Te Amar. É um livro muito pequenininho. É um livro super fácil de ler. Em uma semana você lê normalmente. Se não for minha mãe, que resolveu... Ou se for eu, que li em um horário de almoço. Pois é. Minha mãe resolveu ler em três meses esse livro. Mas tá bom. Eu Sei Que Vou Te Amar é baseado, por incrível que pareça, em um filme. Originalmente existia um filme e o Leonardo Javor resolveu adaptar para um livro. Não é o roteiro do filme. É só uma adaptação mesmo. Você diz que era bom e pede perdão por ser bom? Olha que loucura! Quando você era bom pra mim, tava sendo mal. Logo, quando foi mal, era por pura bondade. Ou seja, agora, pedindo perdão por ser bom, pois bondade é maldade e você fica perfeito, não é? A história do livro é sobre um casal que se reencontra depois de três meses. Eles estavam seis anos casados, ficaram três meses separados. E aí começa a discussão do porquê que separou, porquê que eles podem voltar, não podem, é um conflito. Gente, é muito doido de ver. É um casal que fica ali e briga e volta e ama e separa. Ai, meu Deus, que angústia! Mas quem é casal, eu não sei, dizem que é assim mesmo. É assim mesmo. É igual, né? É um casal atual. Então, é muito conflitos, mas é uma história muito legal, super rapidinho de ler. É o tempo todo de diálogo, então vale muito a pena ler. E é bom isso, cara. Pra mim, é bom pra caralho. Eu poderia morrer amanhã. Pra mim, a minha parte, eu já tenho. Eu trago na estreia um pouco de cultura hip-hop. Aqui no Brasil, a gente tem um rapper que ele é muito conhecido. Ele marcou de forma meteórica a história do rap nacional, o Maurinho, conhecido como Sabotage. E o livro que eu trago é a biografia do Sabotage. Eu acho esse livro sensacional pra quem é amante da cultura hip-hop, porque o Tony C, que é o autor, ele conseguiu sair um pouco da história do mito do Sabotage. Pra quem não sabe, o Sabotage, ele era do RZO, um grupo lá da Zona Oeste, um grupo que tinha muita relevância no rap. E, de repente, ele lançou um disco solo. O disco solo dele engoliu tudo que tinha na cena. Ele passou na frente de todo mundo, com uma linguagem diferente, uma linguagem muito crua da rua. Só que a carreira dele foi muito curta. Depois de um tempo que ele lançou esse primeiro disco, ele conseguiu chegar no cinema. Eu sou viciado de traficante. O meu negócio, se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. Eu pego tudo que ele tiver. Se não tiver nada... Um negro, com o estereótipo que não é aceito na sociedade, conseguiu chegar no cinema. Ele viajou pra fora do país. Morava na favela, mas ele viajou pra fora do país por conta das atuações dele. Foi uma carreira meteórica e ele foi assassinado. Por conta de problemas que ele tinha no crime antes. Vieram cobrar. E, infelizmente, um dos caras que era inimigo dele, na época, saiu da cadeia e o assassinou, segundo as investigações. Acontece que o fato de ter essa carreira meteórica fez com que ele virasse um mito na história do rap nacional. Então, todo mundo olhava pro Sabotage como o cara perfeito. E não é. Ele é um cara que foge muito do estereótipo. Ele tinha rimas boas e rimas simples. Ele escutava muito Sandy Junior. Nossa! Em casa, ele falava pros filhos dele. Ele colocava Sandy Junior e ele falava... Ai, Raquel! Tá vendo? Precisava aprender o tom dessa menina e eu preciso chegar no estilo dela. Ele nunca cantou. Ele sempre foi de rimar. Mas ele era um cara com a cabeça muito aberta pra música. E o legal desse livro é que o Tony C conseguiu mostrar o lado genial do músico, mas ele também mostrou o lado ruim do Sabotage. Ele mostrou ele na época do crime. Mostrou quando ele falhou dentro da comunidade. Quando ele agiu de maneira errada com as pessoas que eram da comunidade. Ou seja, ele não fez um livro pras pessoas olharem e falarem Ah, esse cara é um gênio e acabou. Também mostrou o lado real do Sabotage, que é o lado de todo ser humano que a gente costuma esconder. É o nosso lado ruim. Ele também mostrou isso. E acho que só fortaleceu mais ainda a maneira como esse cara é visto e respeitado no rap nacional. Então, biografia do Sabotage, Sabotage é um bom lugar. Do Tony C, mais conhecido como Mauro Matheus dos Santos. Vale muito a pena a leitura. 여러 vezes. Cada razão você talented é um bom lugar deadora e igual a ela. E eu! HA 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 HA! A única nerdzinha! Não, Di, nerd é com você! Nerd é com oh Bergnerd, gente! Lá com o Di! Mas eu, como uma boa irmã de nerd, comecei a ler também, lá na adolescência. Bastante, bastante, bastante HQ dos X-Men E aí o G me deu, o G meu irmão Essas três pérolas maravilhosas e incríveis Só que eu reli recentemente Que é Origem, que conta como foi que o Wolverine nasceu E é um livro, não é um livro É uma gráfica novel ou uma HQ Muito bem escrita e muito bem desenhada O ilustrador dessa HQ é incrível É um dos que eu mais gosto E a história é muito surpreendente Então eu não vou dizer muito a respeito Mas basicamente, como que o Wolverine Como foi o passado do Wolverine Como que ele se descobriu mutante E o que fez ele se transformar no Logan Que a gente conhece E é muito bacana São três livrinhos, rapidinho, você lê Por isso que eu vou falar de outro Wolverine também Porque quem não gosta do Wolverine, convenha Que absurdo Estou muito chocada É uma história muito surpreendente Se passa num futuro aí Do que acontece na HQ E é assustador Principalmente pra quem gosta de HQ Gente, ai meu Deus O que acontece com eles E tem várias coisas que acontecem com outros núcleos De outros núcleos da Marvel Mais ou menos como juntar os Vingadores, sabe? Então aqui também tem o Hulk O que aconteceu com a família Hulk O que aconteceu com o Wolverine O que aconteceu com o Garguinho Arqueiro Enfim, um monte de gente juntinha aqui E o que aconteceu com eles lá no futuro É surpreendente e é assim Sangue nos olhos Tem tiro, porrada e bomba Muita tripa Muita coisa acontecendo E pra quem gosta de HQ É um clássico Eu não tinha lido ainda Esse daqui ao contrário do outro que eu reli Esse daqui eu li pela primeira vez Esse ano mesmo E surpreendeu E é Wolverine, gente Tirando algumas pessoas Wolverine É Wolverine Então é isso, pessoal Muito obrigada por ter nos assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha pra todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo da ArrobaBergo72 E como a gente sempre fala por aqui Ler é ganhar o total do mundo E compartilha E compartilha